Eu vou um pouco pra longe, porque eu quero ver tudo. Eu também vou ficar. Vou ficar desse lado aqui, ó. Eu quero ver toda a pirotecnia. Vem pra cá, maninha. Olha o planeta chegando pela direita. Tá vendo? Tá vendo? Tá. Ó, daqui de onde eu tô é privilegiado, ó. Em cima. Caralho, que doença. Ó de onde eu tô aqui, que privilégio. Eu tô vendo aqui também, ó, irmão. Tô indo nadando de ré pra ver também. Não, vou ficar aqui com quem é parte aqui. Não, mano. Não, vamos lá. Ele vai rachar essa tela, mano. Ó, vai vendo, vai vendo. Ó o maninho mandando a corrida do Naruto. Eu não tô nem vendo a corridinha. Tô bugadão. Cadê o bagulho, velho? Ó, louco. Tá chegando, meu Deus. Pensa, filho. Esse trem tá proxão. Tem falta. E aí, essa música eu conheço. Tem ela no Spotify. Eita, porra. Eu tô vendo esse trem, velho. E aí, essa música eu conheço. E aí, essa música eu conheço. Oh, alguém, alguém tira o retorno, hein? Ah, eu tô com ele, filho. E aí, essa é a Joana. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá bom. Tá bom, velho. Caralho. Maninho, voltou. Voltou o retorno. Vou te mutar, mano. Nem nada conta. Muta aí. Maninho, voltou. Caralho, velho. Muta atrás, mano, velho. Maninho, tá muito zoado o bagulho, velho. O que? Seu retorno tá muito alto, cara. Melhorou? Parou de retornar, velho. Oh, maninho, nossa roupa louca, tá vendo? O cara tá andando na ilha inteira. Pois é, podia ficar as marcas do pé dele, não podia? Cê deu legal, cê deu legal. Oh, acho que o Rick tá curtindo o evento, hein? Vou dançar. O que é o Rick tá語ino? O Rick tá fazendo. Estamos robando antes do grupo. Tô ficando todo Ah, eu tô correndo pra carai Maninho, retorno Olha, ficou demônio Olha esse parquinho, pegando fogo tudo Top pra carai Cara, ele tá pegando fogo não só parque Fogo no parquinho, dude Tô correndo em cima da água Eu sou o Chessou Pô, deu uma espadada no sapato dele Na verdade ele tá pisando em mim, isso aqui não dá nada Tá intangível, maninho, você é super poderoso É, velho, tudo montanha-russa, ó Maninho, retorno Olha as montanha-russa vindo pra cá Olha esse viagem Onde é que cês tão? Vamos subir na montanha-russa, será que dá? Nossa, ficou tudo lá Ficou tudo escuro, ó Caralho, mano Que viagem, velho Nossa, vou tirar uma print aqui violenta Não sobe, ó Cê passa por dentro da montanha-russa Caraca, que demência é essa? Cês tão aonde, hein, cê? É muita droga envolvida, cara Tô falando que eu tinha que ter um cachorro-verde Dá até vontade de fumar um cachorro-verde Tô falando que eu tinha que ter um cachorro-verde Não dá pra subir na montanha-russa não Não dá pra subir na montanha-russa não Tô falando que eu tinha que ter um cachorro-verde Tá filmando? Eita Tá caindo, ó Olha o que ele caiu daí, ó Ô, deixa eu ir afundando, mani É nóis afundando Eu entrei na funda dele Vou sair pela boca Pela culatra Caralho, mano Que evento doido, velho Caralho, mano Que evento doido, velho Manchou Só indo pela boca Só indo pela boca Mano, eu to bem embaixo do 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 temey aqui, vamos dizer Do temey do manin Ô louco, velho Tô excorgando Você viu as lemas? Tô excorgando Você viu as lemes dançarina aí, ó Vi, vi Oh, mano Nossa, cabeça de planeta agora Caralho, olha Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Cê não dá nem conta de ver tudo Eu vou clipar depois Então, eu também tô entendendo nao Eita porra, olha isso, caramba velho, tô caindo de glider, tá caindo o plano errado, mano, eu só tô vendo o olho da minha skin que é vermelho, caralho mano, que que tá acontecendo velho, tá no espaço agora, é que doido, nossa mano, todo mundo voando, ó, eu vou pro sol hein, vou pegar o cometa, não deu, Fih, eu entrei na bunda do Travis Scott, na verdade cê entrou na bunda do Astrojack, mani, Astrojack, sei lá quem é esse cara, é a entidade, mani, ô, a gente tá voando em cima do planeta inteiro, caraca, ele vai jogar nós na ilha nova, não é possível, mani, isso é só um eventinho, não é o evento final não, olha o tanto, olha o tanto de event, o tanto de continente aí, Caralho, o pior que faz sentido velho, por causa da cabeça dele, viado, ô, vou entrar na cabeça de sol, não sei nem o que tá fazendo, Eu morrei mas, eu não me treino para a festa, só tem 5 montanha russa, olha o que é da hora, caralho velho, já pensou velho? Se você tiver certo, quando eu tiver V-Bunk eu te dou outro skin, mentira, dou não. Por que? Eu já vou te dar um passe. Cadê nós aqui no novo continente? Este é o evento do Fortnite. E agora é Star Wars. Velho, se puxar pro mapa antigo, você vai ver o Fortnite quebrar a existência. Aquele evento lá que durou parênteses. Olha a borboleta, miado. Mapa antigo novo. Mapa antigo. A borboleta aí. Quem está no mapa novo?